Mais de 127 mil estudantes com contratos inadimplentes do Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, já fizeram a renegociação que começou no dia 7 de março. Cerca de 105 milhões de reais em valores atrasados já foram pagos. Para pedir a renegociação, acesse cisfiesportal.mec.gov.br. O prazo vai até 31 de agosto deste ano.